Música Tá todo canto, pra gente ver, tem um chuaquinho, olha o chuaquinho agora Tem um chuaquinho, olha o minutinho derrubando Tem um chuaquinho, olha o telão, olha o chuaquinho agora Essa aí é sensacional Mereceu Ah, se fosse no Brasil a súmula agora é... No Brasil seria exposto E agora, o contrário, olha só, o árbitro vai chegar no jogador E pedir pra ele escolher qual cartão que ele é Música 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 Esse é um mico, meu, cara.